As conquistas que ele está tendo agora são inéditas, mas era esperado por tudo que se tem no entorno do Serra. É um time extremamente organizado, um time que tem propósito, que tem objetivo, que a diretoria, junto com todo o staff, toda a comissão técnica, todos os funcionários de jogadores, pensam numa única direção. Então, não é novidade, não é novidade por tudo que está se construindo dentro do Serra. Eu sou muito grato a Deus pela oportunidade de estar sendo um dos caras que estão sendo favorecidos por causa desses resultados inéditos, mas o processo é bem em cima disso, em cima de uma organização muito grande que se tem dentro do clube.